Já pensou? Já pensou se não houvesse o canto dos pássaros da cigarra e o assovio do macaco sonho? Já pensou se não houvesse o voo da borboleta do beija-flor sobre os jardins floridos? E se não houvesse os jardins floridos, os bosques, as matas, o desabrochado rosa e o perfume das flores? E onde estaria a abelha para tirar o seu néctar? Já pensou? Já pensou se não houvesse os rios e oceanos, as cachoeiras e o barulho das águas? E o orvalho da manhã, o visejo das plantas? Já pensou se não houvesse as estações do ano, as flores caídas no chão do outono, O frio do inverno, o calor do verão e o colorido da primavera? Já pensou? Imagina o céu sem as estrelas e aquele luar cor de prata que ilumina os céus O que seria dos horizontes sem o nascer e o pôr do sol? E se o sol apagasse? Já pensou se não houvesse as cores e o arco-íris? O vento que sopra e ninguém sabe de onde veio e para onde vai? Já pensou? Já pensou se não houvesse o sorriso de uma criança e se não houvesse mais gravidez? Já pensou se não houvesse poesia, poema e o poeta? Já pensou se não houvesse paixão, carinho, ternura? Já pensou se não houvesse o amor? Não haveria perdão, confiança, companheirismo e amizade? Já pensou se não existisse sonhos? E se não houvesse família, filhos, pais? E se não houvesse os mestres para guiar-nos no caminho? Tudo seria seco, cinzento, vazio e silencioso Tudo seria um caos, seria nada Ao imaginar tudo isso, só podemos voltar para o Gênesis No princípio criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas E Deus com a sua palavra de ordem e com a sua sabedoria Começou a criar todas as coisas Criou a luz, as trevas, a luz dia, as trevas noite E Deus então firmou todas as coisas Criou o mundo vegetal, criou o mundo animal Criou todas as coisas que vimos e que existem Os céus e a terra proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras de suas mãos Tudo foi feito por ele Mas no sexto dia ele fez a coroa da sua criação Criou o homem a sua imagem e a sua semelhança E colocou no Éden juntamente com a sua companheira Para cuidar desta terra, deste Éden Deste jardim que foi feito pelo Eterno de uma maneira tão perfeita Já pensou se voltássemos a viver como Adão e Eva viveram no paraíso? Isso um dia acontecerá A própria natureza geme e grita na expectativa da remissão de todas as coisas Um dia tudo será renovado pelo Criador E haverá um novo céu e uma nova terra Onde habitará só o amor e a perfeição Música 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 Música